Depois foi um problema, cara, lá, que minha família ficou mal, sabe? Como ver filhos dele, assim, nesse jeito. Sim, claro, é. Aí depois fiquei quase nove meses em casa, me tratando com... Mas eu vou te perguntar um negócio. Como é que é? Porque eu não faço ideia, então vamos lembrar vocês. Que eu sou burro, eu vou falar um monte de besteira, isso eu não tenho problema, eu assumo a minha ignorância. Então eu vou falar muitas coisas erradas, então por favor, não fica ofendido com nada que eu te perguntar. Não é maldade, é só burrice. É, como é que é? Diga assim, porque a gente está acostumado aqui, você tem o seu bairro, aí tem a sua cidade, e a gente tem os nossos problemas internos aqui. Como é que é essa sensação de alguém vir de fora e querer se apossar da tua rua, ali onde tu foi criado? Eu acho que lá também é assim, né? Tem a tua rua, tem o teu bairro ali, eu não sei se o nome é esse, mas acredito que deva ser parecido, né? Olha... De trabalhar onde eu trabalho agora? Não, de alguém querer tomar o teu país. Cara, infelizmente, quem quer tomar o país, porque tem coisas que é importante do país, tipo petróleo, tipo ouro, entendeu? Várias coisas, ferro, brata. Então, a nossa terra, numa localização, é muito importante, entendeu? Que tinha muito petróleo, a gente tinha muito trigo, muito ouro, entendeu? Então, os outros... O meu país já passou com várias guerras, já passou com várias... Com França, na época, já tem muito tempo atrás. Já passou na guerra com Turquia também, que já tomaram parte da minha terra. E já passaram na última guerra com Israel, que acho que começou na época de 1973. E também já tomaram parte da minha terra também, do meu país, que se chama Golan. E ainda a gente não conseguiu pegar... Recuperar, né? De volta, porque eles não estão querendo entregar essa parte, entendeu? E a gente não está querendo fazer guerra. Até 2011, a gente não está querendo fazer guerra com ninguém, então... A gente não está querendo fazer guerra com ninguém, então... A gente não está querendo fazer guerra com ninguém. Obrigado.